Olá, meus amores mais lindos desse YouTube! Tudo bem com vocês? Hoje, gente, eu preparei um tutorial de maquiagem super legal pra vocês aprenderem. É uma maquiagem super chique, clássica. Sabe aquela make de bonita? Vocês te olham e falam assim, nossa, que maquiagem linda, essa menina tem 10 mil horas na conta? Então, é essa que eu vou te ensinar hoje. E o mais legal de tudo é que essa make eu só usei produtos nacionais e baratinhos, coisa que a gente ama. Então, se você tá preparado pra esse vídeo, se você tá animada, já se inscreva aqui no canal, curta o vídeo e manda o link desse vídeo pra alguma amiga sua, tá? E o melhor de tudo, me siga no Instagram, gente, porque lá eu posto dicas todos os dias, principalmente de maquiagem, dia a dia e converso muito com vocês. Não percam. Agora, bora pro vídeo porque tá muito legal. Eu não quero que vocês percam nem um segundo. E, gente, tô aqui com o cabelo molhado, vai com o cabelo molhado mesmo, porque vocês estão tudo acostumados comigo. Então, vamos lá. Vamos ao que importa. Decidi fazer esse vídeo justamente pra compartilhar com vocês dicas de produtinhos que são fáceis de você encontrar, produtos acessíveis em questão de custo-benefício e que vai dar um bom resultado na nossa make. Eu vou começar hidratando minha pele. Eu vou começar do zero até o final da maquiagem com vocês, tá? E eu vou começar hidratando a minha pele, porque a hidratação da pele é fundamental pra maquiagem durar muito, gente. Vou usar, ó, esse creme aqui da Nivea. Viu que eu falei pra vocês? Que vai ser fácil de encontrar. Esse que vocês encontram até em farmácia, só pra vocês terem ideia. Vou usar ele. Eu vou aplicar com um pincel, porque se você aplicar com o dedo e sua pele já for oleosa, então corre o risco de você transferir a oleosidade da sua mão na sua pele, minha amiga. A gente não quer que ninguém frita ovo na pele, pelo amor de Deus. Ó, vou aplicar aqui com um pincelzinho. Eu sempre aplico com esse Dual Fiber, que ele tem cerdas de duas cores, por isso que ele chama Dual. Porque ele, a maioria deles, são cerdas sintéticas, né? O certo do Dual Fiber é ter cerdas sintéticas. E elas são melhores pra aplicar esse tipo de produto, sabe? Hidratante, primer, elas são melhores. E eu gosto mais. E secar com o meu ventiladorzinho fake, gente? Fake nada, porque ele funciona muito bem, viu? Mas tem que esperar o hidratante secar completamente no rosto, pra gente partir pro próximo produto. Vou agora usar esse primer, que é o da Miss Lire, gente. Ele é maravilhoso e tem um preço mais maravilhoso ainda. E ele é maravilhoso. Ele tem um cheirinho também muito bom. Vou mostrar ele aí pra vocês, pra vocês conseguirem ver. Vou espalhar aqui na minha zona T, esse primer. E agora que eu fiz isso, vamos pra base, amiga. Essa maquiagem é uma make de bonita. Então não significa que você tem que ficar com um rebouro mais grosso que essa parede aqui atrás, tá? Pra isso eu vou usar essa base fluida da Sueli Makeup. Ela é maravilhosa, gente. Ela tem um acabamento muito bacana. O que eu não gostei dela é que ela não tem um cheiro muito agradável não, tá? Eu gosto de ser sincera. Mas é uma base muito boa que eu acho que se melhorarem o cheiro dela, ela vai ficar melhor ainda. Como ela já é uma base muito leve, eu vou aplicar com o pincel. Porque se eu aplicar com a esponja, o acabamento vai ficar muito leve. E pode ser que nem consiga me enxergar a base aqui nessa maquiagem, tá, gente? Ó, eu tô aplicando com esse pincel mesmo. Porque o pincel, ele deposita mais produto, entendeu? Na pele. A esponjinha não. Então se eu aplicar com a esponja, eu vou depositar menos produto e eu não vou conseguir o que eu quero, né? E pronto. Espalhei a base com o pincel. Agora que ela tá sequinha, né? Que eu já esperei um tempinho que eu não mostrei aqui pra vocês. Eu vou espalhar com a esponjinha pra dar acabamento. Eu uso aquela esponjinha da Mariana Saad. Que vocês conseguem encontrar até na Riachuelos. Eu vou só dando batidinhas. É batidinha, amiga, né? Se eu socar a cara ou arrastar a esponja, não. Porque senão não vai ficar com acabamento legal, tá? Tô dando batidinha só pra melhorar em questão do acabamento da maquiagem. Aqui no narizinho e embaixo do olho. Tá vendo? Que já deu um ar de saudável, sem parecer reboco. A base era bem levinha e eu nem acliquei duas vezes. Agora eu vou pra uma parte que eu também amo na maquiagem. Que é o contorno, gente. Que é onde a gente consegue afinar o rostinho. E dessa vez eu trouxe pra vocês aqui um contorno muito mais leve. Muito mais fácil de fazer, tá? Vou usar líquido. Somente corretivo claro. Que é pra esconder aquelas manchinhas que a gente quer, sabe? Tipo olheira, espinha, enfim. E também pra iluminar algumas áreas, ó. Vou aplicar aqui embaixo da olheira. Tá vendo que eu não desci tanto com esse corretivo? Se eu descer o corretivo muito aqui pra olheira, a pele já vai causar outro impacto. Que é o que a gente não quer. A gente quer uma pele mais natural, cordeir bonito. Vou aqui no queixinho, onde eu tenho espinha. Onde eu tenho espinha vai estar na cara toda, né? Que é sempre antes de dormir, gente, eu faço uma coisa que eu sou totalmente contra e faço. É cutucar a cara, cutucar a espinha. Vocês também fazem isso? Comenta aqui, pelo amor de Deus. Agora eu vou pegar o outro lado dessa esponjinha, que é o lado mais pontudinho. Onde forma aquela coxinha assim, ó. E vou esfumar esse corretivo. Amiga, quem te viu, quem te vê. Nem parece que tava com uma olheira gigante, cheia de marcha na cara. Um detalhe do corretivo, amiga. É super importante você aplicar o corretivo também. Não precisa de aplicar, mas bater a esponjinha, onde já tem o produto na esponja, é na pálpebra. Porque aí a sua sombra, na hora que você for fazer, vai pigmentar melhor. Agora que eu fiz isso, vou ir para o pó, gente. Pra selar essa parte. Porque a gente vai fazer o contorno em pó. Que eu acho que é mais fácil. Principalmente na correia do dia a dia, né? Vou usar esse produtinho aqui, da Natura Una. Que ele tem dois ladinhos, tá vendo só? Um pra contorno e um pra pó. Então eu sempre gosto de levar ele até mesmo em viagem. Porque ocupa menos espaço, não é necessário. Vou pegar aqui meu pincel gordo. E vou aplicar aqui, principalmente nessa área, onde costuma ficar craquelado, marcado, que é aqui embaixo da olheira, tá? Embaixo da olheira, na olheira. Agora que eu já apliquei o pó, eu posso desmontar com o gasparzinho e tentar mais branco. Gente, não se assustem. Essa é minha cor real, tá? Eu não tô usando produto claro demais não, ó. Olha aqui. Meu pescoço e meu rosto. Tá igualzinho. Agora a gente vai para o contorno, amiga. Presta muita atenção no contorno, que ou ele pode te ajudar, ou ele pode ferrar com a sua vida. Te deixando cagar a torta. Aqui eu vou usar dois pincelzinhos, ambos são da Ruby Rose, ou seja, Baratex. Um é o de que eu uso no nariz. É o E50. E o que eu uso para o contorno na bochecha é o F64. Já anotei, vocês poderem comprar aqui, vai te ajudar muito, tá? Vamos começar pelas bochechas. Vou usar o F64 para fazer o contorno na bochecha. E atenção, amiga, para você não ficar com o semblante caído, tá? Com a bochecha caída. Você vai aplicar o seu contorno, querida, aqui, ó, onde começa a orelha. Não é olheira, não, tá? Orelha. E aplicar um pouquinho no meio dessa maçã do rosto, ao invés de aplicar embaixo aqui, onde, daquele buraco. Porque aí ele vai dar a impressão que a sua bochechinha, ela tá empinadinha, ao invés de ficar caída, entendeu? Ao invés de ficar com aquele semblante, tipo assim, cara funda, vai ficar... Alguém vai perceber que sua pele tá de... O seu rosto tá diferente, mas não vai ver que aquela cara magra, funda, assim... E eu aplico o produto, gente, já fazendo o contorno, ó. Já esfumando, em movimentos circulares, em movimentos de vai e vem. Deixo três dedos antes da boca, tá? Senão fica feio. E já vou subindo um pouquinho aqui, ó, pras têmporas, que é uma dica mara. Tá vendo só? Vou fazer o outro lado agora e vou aparecer um passe de mágica pra vocês. Tcharam! Agora que eu fiz o outro ladinho, eu vou ir pro nariz, gente, que eu vou usar aquele pincel mais pequenininho que eu mostrei pra vocês. Atenção no nariz também pra não ficar torto. Você vai colocar o contorno, ó, bem aqui no topo do nariz, ó. Não faça contorno de lado, não. Faça... Coloca o pincel aqui de cima. Não coloca o pincel de lado. Senão você vai acabar deixando aplicar produto onde você não quer. Pode entrar um pouquinho aqui na pálpebra com ele, tá? Com o restinho do produto que sobrar. Eu venho com um pincel grandão, de pó, pra dar aquela esfumada, né, pra não ficar marcado. Super importante isso também. E chegou a hora de um dos truques pra deixar essa maquiagem com cara de bonita que eu amo. Vou usar agora esse blush aqui da Vult. Ele é maravilhoso. Principalmente pras cuivinhas. Ele tem um tom laranjinha lindo. Vou pegar aqui, ó, com esse pincelzinho e dou uma batidinha sempre assim pra tirar o excesso. Vou aplicar na maçã, no rosto, fazendo carinha de metida. Exatamente assim. Vou fazer isso dos dois lados, afinal de contas, né, gente? Cheira, mas qual é o truque? Amiga, você vai esfumar em volta desse blush, tá? Dos dois lados você vai esfumar em volta. Esfumar é uma coisa que você pode fazer, gente, sem cansar. Porque quanto mais esfumar, mais legal fica a maquiagem, a transição. E agora, um dos truques que eu amo que tá usando muito nesse ano, de 2020, é a tendência de fazer o queimadinho de sol aqui no nariz, ó. Eu aplico o blush também aqui em cima do nariz, esfumando também, ó. Pra não deixar marcado, tá? Lembra muito bem disso. E aí fica assim, com essa carinha fofinha, queimadinha. Vocês podem estar assustando que tá meio marcado agora, mas depois que eu fizer o olho, a ceia, vai tudo chegar no lugar. Calma aí, não se espera. E agora eu vou aplicar a bruma fixadora da Bruma Malheiros, minha glinda maravilhosa que é maquiadora. E a bruma, gente, ela serve tanto pra deixar a pele com aquele ar de naturalidade, pra fazer a maquiagem durar e pra intensificar os produtos que vocês forem aplicando logo em seguida. Como, por exemplo, o meu amado, querido iluminador. O iluminador que eu vou usar também é o da Bia. Eu sempre gosto de aplicar esse primeiro aqui, gente, porque ele é mais clarinho. Eu acho que o tom combina mais com o meu tom de pele. Aí também, esse é um detalhe muito bacana da maquiagem pra dar aquele ar de bonita, que é aplicar o iluminador na pontinha do nariz, que é essa partezinha aqui. Olha como é que já mudou completamente o aspecto da make. Aqui, entre a sobrancelha, tá? Tipo, Frida, Calo. E agora, nas têmporas, que é onde eu amo. Você vai aplicar aqui, onde você já aplica o iluminador normalmente, esfumando, tá? Pra não ficar marcado. E subir aqui, ó, pras têmporas, pra dar aquela impressão o que o iluminador tá desenhando o seu rosto, tá? Gente, eu não tô usando muito produto, vocês tão vendo isso? O legal é que eu tô usando pouco produto e tô conseguindo um resultado muito bacana na maquiagem. Esse que é o grande truque dessa make, tá? Vou aplicar o iluminador também no queixinho e em cima da minha testa aqui, ó. Não é na testa inteira, porque senão, ao invés de sua make ficar iluminada, vai ficar parecendo que você correu uma maratona. E ninguém é obrigado a adivinhar qual das duas opções que você fez, né, amiga? Então, vamos devagar e ir pro iluminador. Logo que eu fiz isso, eu volto com aquele outro produtinho da Natura, de duas cores, que ele é Mara. E eu vou vir com o pincel chanfrado e começar a preencher a minha sobrancelha. Outro truque também, pra sua make ficar mais natural, é você deixar a sua sobrancelha com acabamento natural. É o que eu tô usando muito agora, é uma tendência muito forte na gringa. As gringas todas já tão usando isso, que é aquela sobrancelha penteadinha pra cima. Aquilo, pra mim, é ou você ama ou você odeia, amiga. Porque é uma tendência bem legal, mas ao mesmo tempo é personalidade, tá? Vou fazer aqui, vocês vão ver. Primeiro, eu vou preencher a minha sobrancelha, normalmente, com o pigmentozinho marronzinho claro, tipo da cor do meu cabelo. Depois, eu vou pentear ela com vocês. Agora que eu preenchi a sobrancelha, olha como já deu um ar muito melhor na make. Gente, vou ir com aquele gelzinho de sobrancelha da Nath Capello pra preencher minhas sobrancelhas pra cima, pra elas ficarem igualzinhas as gringas fazem. E, ó, eu vou aplicar penteando os meus pelinhos pra cima. E o bom é que esse gelzinho aqui, ele fixa. A sobrancelha, ela não cai, entendeu? Do mesmo jeito que eu apliquei aqui, ele vai ficar. É o grande truque. E pronto! A sobrancelha já tá feita e agora vamos pra sombra, que a sombra também não tem segredo. E a gente vai construir uma sombrinha usando só duas cores. E a sombra que eu vou usar é dessa paleta aqui de sombras da Boca Rosa, que vocês também conseguem encontrar ou no site da Paiô ou na Riachuelo, na loja física, tá? E aí, eu vou pegar essa primeira aqui, que é um marronzinho mais quente e a única que a gente vai usar nessa sombra, tá? Vou aplicar ela, ó, no meu cantinho externo. E é legal vocês fazerem isso olhando pra baixo pra vocês terem uma visão maior do olho. Vou aplicar no meu cantinho externo e ir esfumando pra dentro do olho, ó. Com um pincel bem levinho, de preferência, pega na ponta do pincel e não coloca força, gente. Se você coloca a força, vai ficar marcado, tá? E eu concentro a sombra nessa linha que a gente tem no olho, sabe? Todo olho tem essa linha, assim, que fecha da pálpebra. Eu concentro a sombra ali, pá, naquele lugar. Aplico ali. E vou esfumando por cima e não no meio. Aí que tá o segredo do esfumado, ó. Ao invés de você esfumar dentro da sombra, você vai tirar o esfumado todo o que você fez. Você vai tirar toda aquela transição de sombra. Você vai esfumar em volta, ó. por fora desse produto que a gente aplicou, vendo? É por fora e não por dentro. Aí, tão vendo só? Eu não cheguei a sombra até o inicinho aqui do meu olho, não. Porque é nesse inicinho que a gente vai aplicar o iluminador pra deixar o olhar mais aberto e a sombra mais clean. Sique. Tá bom? Vou voltar agora pro iluminador, o mesmo que a gente usou na pele, tá? E aplicar, ó, com o pincelzinho menor do que aquele que eu usei a sombra no canto interno. Aqui, ó. Aí eu aplico aqui encostando nessa parte do nariz. Tá vendo? Pra dar aquele aspecto na hora que você olhar pra frente seu olho tá iluminado, tá? E vou entrando com ela um pouquinho aqui, ó. O olho. E deixa, gente, ela fazer essa transição com o marronzinho, tá? Não divide as cores, não. Eu tô falando pra fazer a mesma coisa. E viu como é bom aplicar um pouquinho de corretivo também na pálpebra? Porque aí a sombra fica mais forte. Não fica aquela coisa apagada. Vou descer um pouquinho com esse iluminador aqui embaixo do olho. E pronto, gente. Vou aplicar agora a máscara de cílios. Vou usar essa máscara de cílios aí da Nath Capelo. Vou aplicar bem de leve porque eu vou colar o cílio postiço com vocês. Aí chega, eu não sei qual o cílio. Amiga, eu já ensinei aqui no meu canal, tá? Inclusive, é um dos meus vídeos mais recentes ensinando a colocar o cílio postiço. E agora eu vou pro cílios postiços, amiga. Como eu te mostrei, como aplicar o cílio postiço, eu não vou aplicar aqui com vocês. Eu quero que você assista o meu vídeo de como aplicar cílios postiços em menos de um minuto que tá aqui no canal, tá bom? Então, corre aqui. Vou deixar o link na descrição também desse vídeo. E assista esse vídeo do cílios que eu já vou aparecer cíliuda em 5, 4, 3, 2, 1. Tcharam! Agora que eu já tô cíliuda, vamos pra boca, gente. Vou usar esse batom nude aqui lindo da Maybelline. Vocês conseguem encontrar ele ou em farmácia ou em algumas lojas de cosméticos também. Tem na loja de rede, por exemplo, que vocês vão encontrar. Esse aqui é o número 211 da Maybelline, tá, gente? Ele não é um batom mate, ele é um batom cremosinho, então ele dá aquele aspecto, vamos dizer assim, menos reboco na maquiagem. Porque quando você passa um batom mate, parece que a maquiagem já tá um pouco mais pesada. O batom cremoso ele dá aquele aspecto de saúde e tal, tá bom? Vou usar ele aqui agora. Um look, gente, eu apliquei ele normalmente na minha boca. Pra deixar os lábios maiores, tem vários truques, assim, sensacionais. Mas um bem rapidinho pro dia a dia é vocês fazerem assim, aplica o batom, principalmente se o batom for em bala e não for mate, que esse truque dá. Se o batom for mate, esse truque não vai dar certo. Você vai fazer assim, ó, e passar um pouquinho pra fora da boca, ó. E aí a sua boca vai aumentar. E prontinho, gente, a nossa make chique, a nossa make clean ficou pronta, a famosa make de bonita. Com essa maquiagem você consegue sair no seu dia a dia e todo mundo reparar que você tá bonita, mas aquela beleza mais natural, vamos dizer assim. Engraçado que o meu natural tem corretivo, basta em tudo, mas natural. Dá pra você ir pra um casamento, ao dia principalmente, dá super certo que você vai estar linda. É uma maquiagem que realça a sua beleza sem colocar muita informação de produto no olho ou um batom escuro. E agora eu quero que vocês reproduzam essa maquiagem na casa de vocês, façam, tirem uma foto linda e postam nos stories e me marcam que eu vou querer repostar no meu Instagram, tá bom? E eu espero muito que vocês tenham gostado dos truques, vou agora secar o meu cabelinho e gravar outro vídeo aqui pra vocês. Um beijo muito grande, meus amores, tchau e até o próximo vídeo. Tchau!